e brinco tudo misturado aí tá aqui tá umas prata Oi e aqui tá os gudas 3 6 9 10 aliança e um pingente aí galera mas um sinalzinho aqui ó o meuzinho de prata pensei que era uma latinha tava batendo muito forte tem alguma coisa marcada aqui e não dá para ver direito não mas é prata assim e aí é o tamanho deste dedo o que é 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 o que euhit um buraco ali galera saiu esse crucifixo tô achando que é bom tô limpando ele tá limpando ele entendeu eu vou testar depois para ver mas eu acho que é tá eu acho que ele tava muito tempo ali depois eu vou dar uma olhada direito cara viu um buraco aqui saiu um vidro de um óculos a ver esse anelzinho de prata aqui essa aliancinha tá vendo um sinalzinho que saiu pedrinha mas é é biju galera tava cavando aqui pensei que era fala uma tampa não cortando para que saiu aqui puxar ela se não vai cair ó é prata galera ó plantinha de prata tá limpinha só arrumar esse fecho aqui ó nesse fecho aqui e ela fica zero bala isso aí omma e eu acho que é um cabelo tell pra que saiu a porta não tá feliz tem um sinal aqui acho que é o tamanho acho que é o tamanho parece que é o tamanho tem um sinal aqui foi acima acho que é beijô pedrinha é bonitinha mas acho que é beijô o sinal aqui meio baixinho e dando umas falhadas as vezes sinal baixinho em cima é um brinco é um brinco mesmo é um brinco mesmo é pode ser prata também mas Só testando desse lugar Sinalzinho bem baixinho Mas veja esse sinal baixo tá fundo, entendeu? Olha os bolhos de terra que saem Tem uns lugar que é Ô, 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 ô Ô, 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 ô Galera do céu Se isso aqui for pesado, hein Que pesado Se isso aqui for ou eu tô bonito, velho Olha aí Olha aí Vamos pro próximo Vamos pro próximo Acho que não tá com nada Não, mano Ah, eu fiz com uma portão Aquelas pulseirinhas Cheias de berguedé Ó Biju, mas bonitinha, meu Bijuzinha, mas Bonitinha Se não falha, né? Aqui É tudo enrolado É muito bonitinha Ah, eu acho que a terra preta É remolinho Ó Ó Não sei Ah, não Ah, não Ah, não Minha manchada Mas Eu já vou uma testada pra mim Assinar o grupo aqui Ah, não, tá bom, hein Isso tá bem Isso tá bem Agora tá com cara de tampa Agora tá com cara de tampa Ah 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 Fala galera Deixa eu mostrar aqui o resultado final da caçada Eu fui fazer a edição do vídeo lá E a câmera tinha embaçado muito Não sei porque a câmera embaçou Perdi a metade das filmagens Vou fazer só dois vídeos Mas vou mostrar o resultado total assim mesmo Aqui está as pulseiras de biju Aqui está Anel de aço, anel de cobre, biju Brinco, tudo misturado aí Aqui está as pratas E aqui está os gudas 3, 6, 9, 10 alianças e 1 pingente Beleza? Vou pesar para vocês aqui Olha aí pessoal A prata Vou tentar arrumar aqui Para ver se cabe 30 gramas de prata Beleza? Agora vamos pesar os gudas Os gudas Vou tentar arrumar direitinho aqui Vamos ver se cabe Vamos ver se cabe Me faltou pingente 30 gramas também 30 gramas de ouro também Beleza? Então é isso aí pessoal Foi o resultado Felizmente eu perdi os vídeos Mas está aí o resultado Da caçada toda Para vocês aí Beleza? Tchau Tchau Tchau